Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje, como vocês leram aí no título, eu vou fazer uma surpresinha com meu marido. A gente fez um aninho de casada, um domingo, dia 22, então não dá pra poder preparar nada pra ele, porque ele estava em casa e eu queria fazer tipo uma surpresa. E hoje a gente vai fazer uma receita um pouquinho gordinha. No vídeo passado eu decinei pra vocês fazendo marmita, mas hoje é uma data especial. Eu falei pra vocês também que eu não ia deixar de comer. Então, em dados especiais, eu vou continuar comendo as besteirinhas. Mas enfim, gente, hoje eu vou fazer uma coisa bem simples, não vou fazer nada tão elaborado. Bem fácil de fazer que você também vai poder fazer, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês gostem. Deixo bastante pra aí pra poder me ajudar a compartilhar com seus amigos e bora comigo! Bom, gente, eu vou começar a fazer uma sobremesa, que é a parte mais difícil sim que tem. Difícil não, demorada, porque ela tem que gelar. Vou fazer uma torta de leite ninho. Já te ensinei a fazer aqui, mas eu lembrei que eu não tenho leite ninho, então eu vou fazer sem leite ninho, mas eu vou deixar a receita completa aqui nos cards pra vocês, tá bom? Vou deixar aqui embaixo também pra vocês. Já fiz acho que umas duas vezes aqui no canal. Amei a nossa receita predileta, assim, do sobremesa, tá bom? Então espero que vocês gostem. E é isso, gente. Vamos lá! Bom, gente, pra começar essa receita, eu vou triturar aqui os biscoitos no meu mixer mesmo. Você pode triturar no seu triturador ou no liquidificador, se você tiver. Eu já te ensinei essa receita, eu vou deixar aqui nos cards pra você também, se você quiser saber o passo a passo direitinho, tá bom? Então, vamos lá! Eu bati todo o biscoito, fiz o pacote inteiro, eu gosto de usar esse aqui, gente, maisendo o piraquê. Esse aqui pra mim é o melhor, mas você pode usar outro também se você quiser, pode usar também o chocolate. Se vocês quiserem a receita do chocolate, deixa aqui pra mim nos comentários que eu posso trazer pra vocês também, tá bom? E agora a gente vai jogar a manteiga. Eu vou tá usando aqui a margarina mesmo, e você pode primeiro derreter ela, mas aqui eu tô com um pouquinho de pressa, eu vou fazer assim mesmo. E você também pode fazer com as mãos se você quiser, tá bom? No liquidificador não pode fazer esse processo. Ó, gente, já bati, agora eu vou colocar na forma, porque aí eu vou colocar mais manteiga, porque não tá dando pra bater aqui não. Peguei a minha forma, ela não é de fundo removível, tá, gente? Mas eu vou usar ela mesmo, porque eu acho ela muito bonita, e também eu só tenho essa. Então é essa mesmo que eu vou usar, e vou colocar mais manteiga aqui, até virar uma farofinha. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Formou essa farofinha aqui, ó, tá pronto. Tipo areia molhada? Então, é esse processo aí, vai tá pronto. Agora eu vou colocar aqui na forma, ajeitar direitinho, e vou levar no forno a 180 graus por mais ou menos uns 10 minutinhos, tá bom? Bom, gente, agora a gente vai fazer o ganache. Aqui na panelinha eu tenho mais ou menos uns 200 gramas de chocolate. Chocolate ao leite 9, tá bom? Tem que ser 9 pra fazer a ganache. E eu vou usar também o creme de leite. Aí eu jogo tudo na panela assim, eu vou colocar acho que metade, depois eu coloco mais se precisar. E aí eu levo na panela e fico mexendo, porque eu não tenho paciente deixando boi-maria. Eu acho que assim dá pra fazer. Se você não tem prática, faz um boi-maria. E se você já tiver prática, pode fazer assim que dá super certo, beleza? Ó, gente, o ganache já está pronto. Vou esperar ele esfriar um pouquinho. E também já tirei a torta do forno, tá bom? Então, gente, vou usar aqui duas caixinhas de creme de leite, uma lata de leite condensado, tá bom? Hoje eu não vou usar o leite ninho, porque o meu acabou. Então vai ser simples assim mesmo, mas fica muito gostoso com o leite ninho, vale a pena fazer, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Quando você coloca o leite ninho, ele não fica tão molinho assim, sabe? Então é bem melhor fazer com o leite ninho. Bom, gente, já fizemos a sobremesa. Agora eu vou preparar a mesa aqui. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou precisar de alguma coisa no Pinterest, porque eu estou sem ideia nenhuma do que fazer, porque é boda de papel, né? Não sei se eu vou seguir muito assim a risca, porque não sei muito o que eu posso fazer, não. Mas vou dar uma pesquisada. Quero fazer algo especial. Não sei se vocês repararam. Estou com a mesma blusa do último vídeo, gente. É porque aqui está bem um friozinho. Eu gosto de colocar essa blusa aqui, que ela é larga e é do meu marido. Então, ah, eu gosto de vestir. Eu gosto de vestir a blusa dele. Se você também gosta de vestir a blusa do seu marido, do seu namorado, comenta aqui embaixo para eu poder saber, tá bom? Então é isso, gente. Agora eu vou preparar aqui a mesa. Não sei como vai ficar isso, mas vamos lá comer. Na minha colarinha mais cedo, eu comprei essas cartolinas aqui. Comprei uma branca, uma vermelha e uma preta, porque eu queria fazer um negócio diferente. Não sei se vai dar certo. Vou deixar a foto para vocês aqui do que eu queria fazer. Se não der certo, eu vou fazer de outro jeito. Então vamos lá. Se não der certo, eu vou fazer de outro jeito. Gente, eu não sei o que eu arrumo nessa mesa. Não sei se ficou bom assim. Ai, meu pai amado. Gente, olha o que eu acabei de fazer. Isso aqui deveria ser um guaranapo, mas eu não tenho um guaranapo de tecido. Então eu fiz assim. Eu achei que ficou bem legal, ó. Para poder colocar a faca só. Eu vou fazer agora com vocês, que eu acabei de aprender. Você vai pegar aqui a folha. Você vai dobrar até no meio. Fica assim. Aí depois você vai vir aqui. E vai dobrar de novo. Estão acompanhando? Aí depois você vira aqui, ó. No meio. Aí depois novamente. Opa. E pronto, gente. Olha só que perfeito. Fica assim. Arrasou, né? Dá agora para você fazer seu guaranapo de tecido, se você tiver. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Está perfeito. Gente, eu agora estou na dúvida se eu faço com preto ou se eu faço com branco. Eu era para ter um prato branco, mas eu não tenho. E agora, gente? Não sei o que eu vou fazer. Eu acho que vou fazer com branco. O prato branco ficou mais bonito com o negócio branco. Olha, é tudo improviso, tá, gente? Também estou precisando de comprar joguinho americano, suplá, essas coisas estão zero, zerada. Então, eu comprei isso aqui mesmo para poder fazer uma mesa bonitinha aqui para o meu maridinho. Entendeu? O que ele merece. Gente, pirem nessa mesinha para ver se não ficou a coisa mais linda do mundo. Olha, depois eu vou ligar ali, vou ligar as velinhas. Só minhas velinhas estão um pouquinho feinhas, mas não tem problema, não. Agora falta colocar o copo aqui. Eu não sei se eu vou colocar com a potássia, estou em dúvida ainda. Mas, enfim, por enquanto está assim. Nossa torta já está pronta. Agora eu vou colocar aquele ganache que sobrou aqui em cima e ralar um pouquinho de chocolate que vai ficar delicioso. Mais ainda, né? Aí, gente, eu derreti aqui um pouquinho, coloquei mais creme de leite para ficar mais molinho. E agora eu vou jogar aqui por cima. Era para ficar lisinho, gente, mas como está derretendo embaixo, aí ficou assim, porque eu dou uma mexida aqui por cima. Não tem problema, não. A gente vai jogar o chocolate que agora vai tampar tudo. Gente, para o prato principal eu vou fazer batata recheada. Então eu comprei duas batatonas bem grandonas e agora eu vou levar para ferver. Já vou colocar sal, vou dar uns furos nela assim. Vou colocar sal e vou colocar para ferver. Gente, o recheio eu vou usar bacon, não vou usar calabresa porque eu não sou muito fã. Então eu já vou cortar de uma vez para poder adiantar para quando eu estiver quase chegando eu só monto e coloco na airfryer, tá bom? Então, partiu! Tchau! Bom, gente, estou com nossas batatinhas aqui. Vou jogar um salzinho aquela ali eu já fiz. Jogar um salzinho assim por cima. Essa aqui quebrou, então está bem feinha, mas não tem problema não. Vamos focar nessa aqui e fazer essa aqui para o maridão. E aquela ali eu como. Aí eu joguei um pouquinho de sal e agora vou jogar um pouquinho de azeite. Aquela ali eu coloquei queijo também para eu colocar um pouco de queijo aqui por baixo e vou agora temperar o purê, né? Bom, gente, para poder fazer o purê, aqui está o purê. Eu coloquei uma colher de sobremesa de margarina e aqui tem duas colheres de requeijão mais ou menos. E eu vou colocar um pouquinho de sal também e vou mexer isso aqui e vou colocar dentro das batatas, tá bom? Não tem mistério, é bem facinho, então faça aí, galera. Ah, e vou colocar um pouquinho de queijo também. Vou colocar um pouquinho de queijo para poder dar uma rede derretida. Ó, gente, resolvi colocar a taça, uma taça de vinho. Vamos beber vinho? Não vamos beber vinho. Vamos beber Coca-Cola, porque se é para engordar, vamos fazer o negócio direito. Mas se não falar, ai, taça não é para beber Coca-Cola e para beber vinho, gente. O importante é ser feliz, não é mesmo? Então vou colocar aqui, coloquei aqui, né? Na verdade, coloquei a taça e achei que ficou bem fofo, ficou bem bonito. Eu nunca usei a taça, gente, sempre tive vontade de usar a taça. Sempre esperei um suco de uva para poder tomar, mas cancelei esperar, entendeu? E vou beber a taça, vou tomar na taça hoje fazer essa estreia maravilhosa. E é isso, gente, bora ser feliz. E ó, lembrando que isso aqui é cartolina, isso aqui é cartolina, boda de papel. Mas é porque eu não tenho, como falei para vocês, não tenho muita coisa assim de mesa posta, quero comprar. então vocês aguardem aí que eu vou fazer comprinhas, mas isso não é desculpa para você não fazer aí na sua casa, tá bom, gente? Então faz aí para o maridão, faz para a esposa, namorada, namorado, enfim, usa aí a criatividade de vocês, tá bom? Porque ó, dá para fazer com pouco. E a receitinha que eu estou fazendo também é muito simples, então é muito fácil de vocês fazerem para poder agradar a pessoa que vocês amam, tá bom? Então, podem fazer. Oi, gente, estou aqui prontinha, eu coloquei um vestido para ficar mais apresentável, passei um batonzinho na boca, o Lip Tint Lip Balm, para ficar um tomzinho mais rosinha, sabe? E falta eu acender as velas aqui para poder ficar mais bonito e está tudo pronto, estou esperando chegar. Então é isso, gente, vamos lá guardar. e aí Legenda Adriana Zanotto Bom gente, nosso prato ficou assim Se você quer aprender a fazer essa saladinha aqui Volta um vídeo que eu ensino a fazer ela Então vai lá pra você conferir se você ainda não foi E assim ficou gente Agora a gente vai jantar E é isso Ó o maridão tá aqui gente Colocou até uma roupa bonita também Bonito né? Fala pessoal, tudo bem? Eu quero dar um recado pra vocês Sempre ouvi Muitas vezes as pessoas falando que Casamento não é tudo isso né? Que as pessoas pegam Estão sempre brigando Estão isso e aquilo Lógico A gente não tem tanto tempo de casado A gente tá no nosso primeiro ano Quero que venham vários e vários anos pela frente E o que eu tô vendo até agora O segredo Vai ser sempre o respeito Preocupação com o outro E A gente sempre tá Na mesma sintonia Enquanto a gente viver em sociedade Isso não vai ser só um casamento Sempre vai haver diversidade Só que a gente sempre tem que saber Como contornar Que entra Essa questão que eu falei Do respeito né? Aí vai caber um outro Tá cedendo na hora certa Tem que ser de ambas as partes Então a gente aí Como marido A gente também tem que pensar nisso Sempre a mulher que tem que ceder A gente tem que parar de pensar Nessa sociedade machista Que a gente vive A gente tem que valorizar As nossas esposas As nossas mães e as mulheres Temos que valorizar todas elas Porque sem elas Eu não teria isso aqui A gente pode ter certeza E oitão muito né amor? Muito obrigado por tudo Doitão Oi gente Bom dia Já estamos no outro dia Ontem eu acabei que não consegui finalizar pra vocês Tava curtindo aqui o momento E gente Queria falar pra vocês Que eu fiquei muito emocionada ontem Quando meu marido falou aquelas coisas Principalmente no vídeo Porque vocês sabem Que ele não gosta de aparecer Já falei pra vocês Mal, mal é um oizinho E aí eu falei pra ele Amor Senta aí que eu vou filmar você Um pouquinho Dá um oi Vou mostrar essa roupa e tal Aí ele Tá bom Aí começou a falar Menina Fiquei toda emocionada gente E queria dizer que eu amo muito meu marido Eu agradeço muito a Deus Por ter ele E por ele ser essa pessoa maravilhosa Que tem me abençoado Que tem me amado E que tem me feito muito feliz Então é isso gente Silvio de inspiração é pra vocês Faça aí na casa de vocês A grande maridão A esposa Tá bom É isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Deixe bastante like Compartilha esse vídeo Pra poder me ajudar Tá bom E não se esquece de me seguir lá no Instagram Que eu to sempre pular Tempo real Tá bom Grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau